Se você pensa que é pra me fazer ameaça A mulher do homem que tu quer tomar, cutruvia Cutruvia o quê? Cutruvia, apariga, quenga safada, é isso que tu é? Calma aí, cara, sem violência Fica tranquilo, a Tancinha é livre pra fazer o que ela quiser Como é que tá sua perdida, capaíno? Eita, que eu tô pra ver coisa mais linda Cheia de vida, adora dançar Está lindo, pai Está lindo Eu vou lembrar, pai O senhor pode ter certeza que depois dessas suas palavras Eu esqueceria nunca